Eu sou artista e operário, sou estudante e esportista, eu sou da votação... Aliás, eu acho que o seminário tem uma importância muito grande. Eu quero, inclusive, parabenizar a União da Juventude Socialista, porque, na verdade, não há revolução sem teoria revolucionária. A juventude tem que perceber que a tarefa dela hoje, histórica, a ser cumprida, é a de promover uma ruptura com a transição controlada. Mas acontece que algumas premissas da nossa democracia ainda precisam ser rompidas pelo seu viés autoritário. É necessário haver uma mobilização da sociedade para obter uma reforma política que ela venha a formatar um novo congresso que esteja mais identificado com as aspirações da sociedade. Então, agora, mais do que nunca, é importante essa pressão e aí o papel da juventude é decisivo. Acho que a juventude, a UJS, precisa de incendiar o Brasil. Nós temos que incendiar o país. Essa tarefa da juventude, essa tarefa da UJS, essa tarefa da ONU, da UPS e dos demais movimentos sociais. Acompanhe a UJS em todos os dois objetivos da UJS, essa tarefa da UJS, essa tarefa da UJS. Essa tarefa da UJS, essa tarefa da UJS, essa tarefa da UJS, essa tarefa da UJS. Tchau, tchau.